Trucos e dicas Vocês chegam ao menu de Revenge of Shinobi Carregam em Start Boam as opções No sítio onde é que diz Shurikens Metam em Zero E esperem alguns segundos E ficam com uns Shurikens Infinitas Trucos e dicas Aqui no Carrega no Play Espero que vos ajude Olá pessoal aqui é Kappa Games Se gostarem aqui do canal Kappa Games Não se esqueçam de subscrever E vejam mais vídeos aqui Sérios no canal Kappa Games E Kappa Games of my friends Fui!